Rasgue as minhas cartas e não me procure mais Que assim será melhor, meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Deixe-me sozinho, porque assim eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz Junto de seu novo rapaz Rasgue as minhas cartas e não me procure mais Que assim vai ser melhor, meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me 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 E aí Oi, eu sou a Nina Esse é o Vini E essa foi a nossa versão de Devolva-me Da Adriana Coconhoto Se você gostou, curte esse vídeo Se inscreve no meu canal Ativa o sininho pra não perder as próximas notificações E me fala o que você achou aqui nos comentários também Obrigada